E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DRAK Tutoriais, então no caso hoje novamente com o PowerDirector 10, mais uma coisa que já tem nas versões antigas e com certeza nas novas, que seria como fazer uma censura, mas como assim uma censura? No caso, por exemplo, quando você vê na TV, principalmente no pano na TV, tem exemplo quando uma pessoa vai mostrar uma mulher vai mostrar o seio, aí no caso eles colocam um mosaico tampando ou se não colocam um desfoque e são os sinais desse mesmo estilo. No caso também não sabia fazer isso até pouco tempo atrás, aí eu fui atrás porque em um dos meus vídeos, o que eu fiz, eu cantando, a música Elfin Lari da série Descontração, eu coloquei algumas cenas da introdução do anime que eu estava cantando, aí no caso tem uma cena que eu não podia deixar no vídeo senão ia estar copyright não, ia dar strike, porque parecem cenas indecentes. Então no caso, vamos aprender agora a fazer essa mesma coisa, no exemplo, eu vou mostrar aqui o meu rosto, então vamos colocar uma censura em frente ao meu rosto, que é muito utilizado, exemplo, quando você está gravando algum vídeo na rua e você não quer que apareça uma pessoa em comum, aí no caso pode tampar a cara dela, então vamos fazer esse mesmo exemplo, no caso é o seguinte, primeiro eu vou colocar bem aqui o vídeo na timeline, ok, certo, tudo bem, feito isso, bem aqui possui os efeitos, ou seria a sala de efeitos, eu vou clicar bem aqui, aí no caso vou dar os dois estilos, primeiro eu vou ensinar com o mosaico e depois com o desfoque, então vamos lá, eu vou colocar aqui, cadê? Coloque na barra de estilo aqui em estilo, e no caso, o meu PowerDirector, ele é um pacote cheio, ou seja, é o Ultimate, aí no caso é bem com os dois pacotes de efeitos possíveis, então no caso, provavelmente só deve ter também, se o seu está utilizando o normal, eu acho que tem, não sei, mas acho que tem, pronto, aí no caso aqui em estilo tem o mosaico, mosaico, aí no caso, vamos escolher ele, colocar bem aqui e arrastar para a timeline, infelizmente, eu não descobri um modo para poder colocar mais de uma censura, eu não descobri, infelizmente, porque infelizmente aqui só possui na timeline uma barra de efeito, eu já tentei colocar uma outra barra aqui, mas não tem opção, botão direito, não tem, para poder colocar outra barra, adicionar track, não tem aqui o nome mosaico, mosaico, ou o efeito, não tem, então infelizmente pode colocar uma censura por vez, então no caso, vamos lá, como eu falei, eu quero tampar para o meu rosto, então eu vou pegar o efeito que é o mosaico, vou colocar aqui em modify, modify, feito isso, eu vou ver aqui em máscara, pronto, máscara, aí no caso aqui vai ser o local onde eu vou demarcar a censura, então no caso eu vou colocar aqui no meu rosto, colocar aqui o tampão no meu rosto, feito isso, ok, pronto, está tampando o meu rosto, aí no caso, bem aqui em width e height, não sei como se pronuncia, você pode definir a quantidade de quadros que vai ter censurado, ou seja, quanto menor isso aqui, menos censura vai ficar, ou seja, ou seja, se você quer muito censura, ou seja, é muito ruim de enxergar, então você coloca muitos quadros, se você quer colocar ele um pouquinho visível, então você coloca menos quadros, você pode dizer, ó, se eu colocar aqui exemplo 3, aí dá para enxergar direitinho, só vai estar meio borrado, porém, depois de 10, aí não dá para enxergar mais nada, então eu vou colocar aqui no exemplo 10, pronto, no caso agora, certo, se eu vou mover minha cara, como é que eu vou fazer, ó, porque se eu mover minha cara, ó, o desfoque vai continuar, que eu posso falar, no meu local, ou seja, mesmo que eu mover meu rosto, ó, peraí, vou mover aqui, ó, peraí aqui, não, aqui, pronto, uma parte do meu rosto sai do desfoque, então no caso, eu queria que ele ficasse seguindo meu rosto, como é que eu faço isso? Isso nós temos que fazer quadro por quadro, oh my god, é chato pra caramba, então no caso, vamos lá, primeiro o que vamos fazer, voltamos em modify aqui no efeito, vamos em keyframe, keyframe, aí no caso aqui, vai aparecer o local onde você vai definir a, aqui é só outra timeline, isso aqui é outra timeline, e nela, você vai poder colocar quadro por quadro, né, que vai seguir a máscara, ou seja, se eu mover meu rosto pra direita, você pode definir aqui o local, o tempo certo que eu vou mover o desfoque, então no caso, máscara, eu vou colocar bem aqui, ó, mask, aí no caso, vai aparecer novamente aquela mesma janelinha onde eu vou colocar a censura, então no caso, aqui é a mesma coisa, eu vou colocar o que, oh, pronto, quando eu já coloquei ok, eu praticamente já criou outra quadro-chave, que seria a keyframe, então no caso, eu vou vir pra cá de novo, eu vou colocar a máscara, vou escolher o local novamente, oh, aqui, oh, ok, e nesse mesmo estilo, eu posso pegar, por exemplo, lá na frente, se eu colocar aqui, oh, no meio, aí se eu for lá na frente, lá na frente, e eu vou colocar o exemplo aqui, oh, máscara, vou colocar lá pra esquerda, lá no canto, aí no caso, essa máscara, pra perceber, ela vai se movendo para a direita, ou seja, não precisa mover quadro por quadro, automaticamente, vai fazer uma interpolação, esse é o nome, interpolação de movimento desfoque, então no caso, é simples, é simples, não demora muita coisa não, e do mesmo jeito, caso você quisesse que o mosaico ficasse, ficasse menos visível possível, era bem aqui, oh, também, eu poderia colocar outro quadro-chave em width e height, eu não sei como se pronuncia, aí eu posso modificar com o parado do tempo, então, é isso aqui, que faz a censura, eu vou colocar, fechar aqui, fechar, não vou confirmar nada, mas mesmo lá se ele ficou, não importa, aí no caso, eu vou remover esse mosaico, e no caso, vamos colocar agora, blur, vamos escolher a ferramenta blur, blur, bem aqui, vou arrastar para os efeitos, pronto, aqui é a mesma, mesma, mesma coisa que o mosaico, eu vou bem aqui, em modify, aí no caso, aqui, por ser enferme de máscara, só que ele tem umas coisinhas a mais do que o mosaico não tem, como por exemplo, aqui, oh, máscara, vou colocar aqui, oh, tem certeza que a gente já é resetar todos os keyframes? sim, eu não fiz nenhum keyframe ainda, então não tem importância, ah, no caso, eu posso definir aqui o local, assim como o outro, posso colocar aqui o quadradinho, modificar o local, e pronto, está censurado, porém, a diferença é que aqui, em um tipo de máscara, eu posso definir se ele vai ser uma caixa ou um círculo, ou seja, uma circunferência ou um quadrado, então, no caso, colocar circle, aí no caso, vai transformar em um círculo, ao invés de um quadrado, muito legal, e além disso, além de tudo isso aqui, você pode também modificar a quantidade que vai ficar borrado, ou seja, você pode aumentar mais ainda o desfoque, e o gradient depth, ou seja, eu posso borrar nas bordas do círculo, para não ficar uma coisa muito sólida, no caso, aqui, eu vou colocar um zoom aqui, para vocês enxergarem, pronto, oh, está muito sólido as bordas, aí eu posso colocar aqui, oh, gradient depth, para poder aumentar mais o desfoque nas bordas, então, isso aqui foi feito bem legal, então, no caso, eu vou colocar aqui em 30, aí eu vou tirar aqui o zoom, e feito isso, no caso, eu posso pincelar aqui, oh, inverse effect area, que no caso, eu pronunciei errado, não importa, no caso, essa ferramenta aqui, ela vai poder você focar ao contrário, ou seja, ao invés de desfocar só o rosto, eu posso desfocar tudo que não for o rosto, então, é um peito bem legal, isso aqui, eu até vou fazer um tutorial separado, porque tem gente que pergunta, procura, e não encontra esse efeito, mas, é a mesma coisa do desfoque, e vou ensinar esse aqui no tutorial por fora, futuramente, então, é isso, o keyframe é a mesma coisa no mosaico, pronto, não tem nenhum problema, está aqui, tutorial feito, de como fazer uma censura, então, no caso, é isso, se gostou do vídeo, clique em gostei, aqui embaixo, e é claro, pode ser acompanhado em vários tutoriais de edição de vídeo, ou especificamente do paladireto, ou de outros programas aqui do canal, se inscreva no canal, então, é isso, até a próxima, Falou!